Meu ilho roxo de um campo, criado na primavera, desejávamos saber, ai, ai, a tua intenção qual era. E a tua intenção qual era, qual era o teu conceder, criado na primavera, ai, ai, quem te pudesse colher. Toda a vida fui pastor, toda a vida gordo e gado. Tenho uma noda no peito, ai, ai, de me encostar o quejado. Meu ilho roxo de um campo, criado na primavera, desejávamos saber, ai, ai, a tua intenção qual era. E a tua intenção qual era, qual era o teu conceder, criado na primavera, ai, ai, quem te pudesse colher. Amém. 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 Amém.